Prontas para serem vendidas pelo desmanche. A polícia descobriu onde funcionava esse desmanche, uma casa na Vila Adélia, através de uma denúncia anônima. Quando os policiais chegaram no local, foram recebidos a tiros. Tenente, como que aconteceu esse confronto? As equipes do 7º Batalhão, cumprindo as diretrizes do Comandante-Geral, Coronel Brum, estava em patrulhamento pela Vila Canaã, quando recebeu denúncia de que havia um desmanche na Vila Adélia. Deslocamos até o local e, ao chegarmos lá, fomos recebidos a balas. Foi necessário efetuar disparo de arma de fogo, a qual atingiu um dos envolvidos. Ele foi socorrido e encaminhou. Foi localizado um veículo, Honda Fit, que é produto de roubo do dia 14 de 12 de 2018. Onde a vítima estava chegando em sua residência e foi abordado por dois indivíduos, portando arma de fogo e que usou de violência para subtrair o veículo da vítima. E mais vários celulares, placa de veículo, um revólver calibre .38, que foi o que foi utilizado para efetuar disparo contra a equipe policial. E maquita, vários equipamentos que eles estavam utilizando para cortar os veículos. O Paulo Henrique, ele tem passagem por roubo e por dano. Ele usa a tornozeleira eletrônica e está na condição de foragir da justiça, porque ele abandonou o regime de se apresentar na casa do albergado.